Bom dia, universo! Hoje eu vim aqui agradecer por esse presente de Deus e rogar a sua misericórdia para todos os nossos irmãos que se encontram aprisionados. E aqui eu me refiro àqueles irmãos que estão de fato nos presídios por atos cometidos sem a verdade de Deus e também por aqueles corações que se encontram aprisionados em seus segredos mais sombrios que seus corações possam se iluminar e que toda culpa, todo ódio toda falta de perdão todo ressentimento toda névoa toda treva sejam envolvidos pelo amor de Nossa Mãe Maria Santíssima e que possam ser pouco a pouco abrandados transformados Obrigada, meu Pai Obrigada, minha Mãe Obrigada Obrigada, minha Mãe Maria Santíssima Obrigada, minha Mãe Maria Santíssima Obrigada, minha Mãe Maria Santíssima Obrigado.